Que eu tava sendo iludido Quando eu fui buscar o amor Nas antigas eu tacava o pinto E ela se apaixonou Não vou me envolver Com quem só me faz de brinquedo Putaria tá de volta Eu vou ter vida de solteiro Se quiser, cê vai dar uma sentada Se quiser, cê vai me amar Vai ficar louca de bala e vários tap Eu vou te dar, se quiser Cê vai dar uma sentada Se quiser, cê vai me amar Vai ficar louca de bala e vários tap Eu vou te dar, se quiser Cê vai dar uma sentada se quiser Cê vai me amar Vai ficar louca de bala e vários tap Eu vou te dar, yeah Tem bala e vários tap Eu vou te dar Tem bala e vários tap Eu vou te dar Que eu tava sendo iludido Quando eu fui buscar o amor Nas antigas eu tacava o pinto E ela se apaixonou Não vou me envolver Com quem só me faz de brinquedo Putaria tá de volta Eu vou ter vida de solteiro Eu vou ter vida de solteiro Se quiser, cê vai dar uma sentada Se quiser, cê vai me amar Vai ficar louca de bala e vários tap, eu vou te dar se quiser Cê vai dar umas tentadas se quiser, que cê vai me amar Vai ficar louca de bala e vários tap, eu vou te dar se quiser Cê vai dar umas tentadas se quiser, que cê vai me amar Vai ficar louca de bala e vários tap, eu vou te dar E vários tap, eu vou te dar E vários tap, eu vou te dar E o dia a dia